Minha nossa, nós vamos ver pra eles Todos aí? Tá aí o William? Tá, tá todo mundo pronto? Não Não tem nenhum portuga não É, vai, vai Ora, pois é que o Weston não tem um portuga Cleidiane, Silvão vai ser o primeiro a cair Tão falando aqui, ó Vai, dá, é provável, provável Só apostar, galera Manda lá, manda as apostas aí, galera Tem seis minutos de aposta ainda Não, não, não é pra ficar falando, não Não, 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 não Não vou falar nada Não vou falar nada A ideia do jogo é essa mesmo, Elvis É um jogo bem realista mesmo Por isso que a gente tenta usar de tática sempre quando tá jogando Começando, três, dois, um Valendo É, o meu jogo Ah Ok Caralho! Caralho! Opa! Opa! Ah! Merda! Morri! Ah! Qual é? Toma cinco tiros e não morre? Quem morreu? Silvão, hein? Dei cinco tiros no clipe, mano? Aí não é problema seu e não do cara. Ou melhor, é problema seu e não do cara. Eu acho que você tava com um de cinco, William. Aqui na minha tela você não deu nenhum tiro. Quem que tá vivo? Eu? Silvão? Eu? Ritoque? Black e Ritoque. Pode ser. Eu, eu... Só morri porque o Skebber atrapalhou. Verdade. O que tá fazendo? Então, eu toquei. Tchau, gente. O que é que eu treino? O que é que eu tenho é? É uma baoatira fome ter um chão. Sabe, como ela? O que é que eu estou emprunte, Oh, é isso que eu vi. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha só. A gente pode acessar fogo por um instante? Sim, sim. O que você quer? Achei um M4. Acho que é do cara, não é? Não. Está spawnou aqui. No banheiro. Papo sério. Tá bom. Quer tentar extrair? Ó, vou passar minha posição. Posso passar? Não, óbvio que não, mano. E aí? O caralho, velho. O que aconteceu? Está valendo ou não está valendo ainda? Eu acho que está valendo. É para matar quem você vê, velho. Eu achei uma M4 spawnada aqui. Quem está vivo ainda? Quem está vivo? Eu, o Predador Game. Ah, vocês ainda estão vivos. Positivo, meu amigo. Por seu desgosto. Que nada, mano. Eu torço para vocês. Não, vai, 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 vai. Vamos continuar. Vamos continuar. Não, lógico que vamos continuar, Ritor. Você é louco de parar porque você achou o mesmo. Não, você falou, você falou que vai querer extrair. Eu farei irônico, mano. Ah, tá. O que você acha? Eu falei. Eu falei, eu falei, pode vir para a extração que eu estou esperando aqui, vem. Tudo boa, tudo boa. Dá o cover aí para mim. É, vem, dá o cover, sim. Ah, olha só. Nazareto. Eu e Ritor. A porra do Skev me atrapalhou, cara. É, o Skev atrapalha todo mundo, né? Mas, no meu caso foi. Depois eu explico. Mas o meu foi porque eu escutei o barulho do Skev. Eu trocou o direito. Quando eu dei de frente para o... Predador. Hum? Quer fazer uma aliança aí, não? Quer fazer uma corda? A gente pega esses loots tudo aqui e vambora? Não. Eu acertei dois tiros do lado da cabeça. Tem certeza? Dois no braço direito e um no peito e ele não morre. É o jogo, mano. É o jogo. Na minha porta mostra. Na minha tela tu mandou um tiro, mano. Não, eu não tirei. Melhor ir no arma 3. Filho da... Coi, velho. Caralho, tem bot. Tem jogador. Ai, tem mais um. Ah, mano. Ele carregou antes de mim. Morri para o bot. E eu matei o bot que te matou. Então pega a M4 para tu. Mas aí, mas aí. Eu matei o bot sem bala. Três botes? Por que você fez isso, velho? Tinha um três botes. Não, cara. Peraí, peraí, Silvão. Dois segundos. Hitok, por que você fez isso, cara? Fiz o quê? Ué, mano? Você foi para cima do bot campo aberto, trocando e tiro com ele. Isso é louco. Ah, tinha um bote embaixo. Eu matei o bote. Eu vi onde você estava atirando. Eu estava vindo para você e você me viu. O que eu fiz? Corri. Quando eu desci, que eu corri, eu ia sair para 5. Tinha um bote na porta da 5. Eu corri para trás da lixeira. Matei o bote. Aí, eu sabia que você estava vindo. Falei, não vou ficar aqui. Aí, eu fui correr para 5. Você tomou os tirinhos, né? Quando eu corri, pegou de raspão. Não chegou a me acertar, não. Não quebrou nada, não. Foi só de raspão. Aí, o que aconteceu? Eu falei, eu vou sair porque o predador está vindo. Nisso que eu fui sair porque o predador está vindo, tinha um terceiro bote do lado de fora. Aí, eu tive que ficar correndo em volta dele para ele gastar o tiro de shotgun. Eu falei, ele vai carregar, eu vou matar ele. Espera aí. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso que todo mundo fale onde morreu para eu jogar no lixão. Corredor da 5, eu morri. Só é M4 que você tem que fazer. O meu não precisa esquentar a cabeça, não. Minha arma nem no seguro estava. Nem no seguro?